Oi galerinha do canal, hoje eu estive em um casamento de contos de fadas. A minha princesa Jaque se casou e eu estou muito feliz porque sou muito fã e amiga dela. Amei fazer parte desse momento maravilhoso. 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 Em nome de Jesus. Amei fazer parte desse momento maravilhoso. Amei fazer parte desse momento maravilhoso. Amei fazer parte desse momento maravilhoso. Gente, heróis misturados com príncipes e princesas só podia ter aqui. Olha essas pérolas da Jack. Te procurei, hoje sou feliz, com você que é tudo o que sonhei. Eu te amo, eu te amo, meu amor, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, meu amor, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você é o que eu quero, eu sou prisioneiro, prisioneiro desse seu amor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Young man, there's no need to feel down, I say, Young man, put yourself off the ground, I say, Young man, cause you're in a new town. There's no need to feel down, I say, Young man, cause you're in a new town. There's no place you can go, I say, Young man. When you're short on your coat, you can't stay there. And I'm sure you'll go back, Biggie, L, R. Oh guys. Essa dança do momento, vem comigo, vem sem medo Graça pro lado esquerdo, graça para o direito Desce, rebola e mexe do jeito que satisfaz Se solta, mete o outro, não deixe nada o gás Se sabe que já llevo um rato mirando-te Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada já estava chamando-me Muestra-me o caminho que eu dou Tu, tu eres o animal e eu estou o hierro de tal Me vou acercando e vou armando o plan Só com pensar no se acelera o pulso Oh yeah, já, já me estou gostando máis de lo normal Todo mi sentido va pidiendo máis Estoy quedando malo sin ningún apuro Despacito, despacito Deja que te diga tu cesado oído Para que te acorde si no estás conmigo Despacito Quiero que te acorde a besos despacito Já que Diego Eu e todos do canal desejamos muitas felicidades nessa nova jornada que se inicia Que Deus abençoe e ilumine o caminho dessa família Um super beijo de todos do canal E aclare de mim, sua fã número 1 Um beijão no coração de vocês